Tá correndo já? Então vamos lá. Olá, senhoras e senhores, bem-vindo mais uma vez ao canal Qual a Fórmula, na live do CAF. Então, antes da gente começar a conversar com o professor Carlos Alberto aqui, eu quero fazer uns agradecimentos a um instituto negro, Sorriso Negro, dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, que vem há 10 anos realizando um trabalho excelente com a comunidade Ponta Grossense. A estamparia Santa Estampa, que logo, logo terá algumas novidades que a gente vai trazer aqui no canal. Certo? Isso. E também quero agradecer aos inscritos do canal e os inscritos do Instagram. Se você puder seguir a gente lá, no Instagram e tanto aqui no canal, a gente fica muito agradecido que vai dar um up para o nosso trabalho. Quero agradecer também as fotos maravilhosas que vêm sendo tiradas com o pessoal do canal pela fotógrafa Letícia. Segue ela lá no Instagram também, é arroba lefotos. Dá um apoio para ela lá, ela faz parte do canal. Logo, logo teremos novidades com ela também. E, sem mais delongas, hoje vamos conversar com o professor doutor Carlos Alberto dos Santos. Ele é autor do livro O Plágio de Einstein. E hoje ele vai falar um pouco sobre os prêmios nobeis ou nobels, não sei direito o plural, da família Curri. Certo? Então, com vocês, o professor Carlos Alberto. Professor, muito prazer ter o senhor aqui. É uma honra conversar com o senhor hoje aqui. Muito obrigado. Fico honrado com o convite. Já tenho alguns amigos aí em Ponta Grossa. Já tive algumas vezes na UTF-PR e na UEPG também. Tenho um ex-aluno meu de doutorado do Instituto do Departamento de Física da UEPG. Eu sou o Silvio Ruti da Silva. Portanto, tenho uma ligação. Fiquei muito contente quando o Samuel me convidou para esse bate-papo. Então, me sinto em casa e agradeço por isso. Eu vou fazer uma apresentação. Então, eu apresentei alguns slides e vocês podem me interromper no momento que quiserem. Não tem problema. Fica à vontade, professor. Deixa eu ver aqui. Aí. Então, a ideia é discutir sobre o prêmio Nobel na família Quirico. Se você acha que ganhar um prêmio Nobel é complicado, a família Quirico ganhou cinco em Física e Química e um em Prêmio da Paz. Então, eles têm seis prêmios Nobel na família. Eu vou falar sobre os cinco prêmios Nobel da ciência. Essa história, quando falam em Prêmio, quando falam em Madame Quirico, Pierre Quirico, o Pierre Quirico já era conhecido na Física bem antes de se casar e trabalhar com o Bruno Quirico, porque ele tem contribuições importantes no magnetismo. Não é esse o tema da nossa discussão hoje. Então, a Madame Quirico trabalhou a vida toda dela acadêmica sobre radioatividade. Foi aí que ela ganhou os 12 prêmios Nobel. Mas acontece que essa história da radioatividade começou, na verdade, em 1895, com esse rapaz aí, né? O Reutinger, neste laboratório que vocês estão vendo aí, o Reutinger descobriu o raio-x. Ele descobriu o raio-x em três meses de trabalho. entre novembro, entre setembro e setembro. Ele descobriu o raio-x, no final de dezembro ele apresentou o trabalho, e logo depois, ele publicou três artigos e ele voltou para o trabalho dele anterior ao raio-x. O raio-x deu não sei quantos prêmios Nobel. O primeiro prêmio Nobel da Física, em 1901, foi dado a ele, pela descoberta, né? Isso foi o que ele descobriu, o raio-x. Eu não vou entrar aqui no raio-x em si, mas vou usar por causa que o raio-x deu origem à descoberta da radioatividade. Essa mão aí, essa radiografia, a primeira radiografia da história. Essa é a mão da mulher do Reutinger. Essa radiografia foi feita no final, em dezembro de 1895. E aí, naquele... Isso foi no final de dezembro. Em janeiro de... de 96, um mês, né? Um mês depois, menos de um mês depois, na reunião da Academia de Ciência de Paris, o Pont-Carré, que era o cientista mais renomado na França, era um matemático físico, físico-matemático, filósofo. Até hoje é um dos grandes nomes da ciência, da ciência francesa, né? Olha aí. Opa! No YouTube não está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Ah, verdade. Entrei agora aqui para ver. Só está aparecendo a sua foto ali, professor. Opa! Bom, eu vou interromper e recomeçar. Tudo bem. Mas eu estou fazendo aqui, tem lá, apresentar agora, vou apresentar. Vou apresentar uma janela. Aí a janela... A janela está aqui. Compartilhar. Estou compartilhando. Ah, pode ser que da outra vez eu botei na minha tela e não compartilhei. Hum... Não, não sei lá. Então, deixa eu passar. Problemas técnicos. Mas, então, vamos já. Então, deixa eu passar um pouquinho. Então, é isso que eu estou... Eu vou mostrar o slide correndo, porque o que eu falei do slide, já falei. Então, esse é o laboratório em Wussburg, na Alemanha, onde o Reutting descobriu o raio-x. Está aí a fotografia dele. E o laboratório, precário como era, e o Reutting era um sujeito impressionante num laboratório. Ele, em três meses, ele fez tudo o que ele tinha que fazer com o raio-x. E ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física em 1901 por essa descoberta. Nossa, desculpa, professor, mas era numa instalação dessa que eles trabalhavam com radioactividade. É, nesse laboratório aí que ele descobriu o raio-x. Está certo? Tem uma instalação que ele usava. Tem um outro... Pode ser que ele montava, às vezes, em alguma mesa um pouco maior, mas não, está aqui. As equipamentos estão todas aqui. Era isso aí que ele trabalhava. Então, ele descobriu o raio-x, ele fez essa aí, a primeira radiografia da história, a radiografia da mulher dele, Berta, Berta Lóre, Ródinger. E isso foi no finalzinho, foi em dezembro de 1995. Em janeiro de 1996, um mês depois, na Academia de Ciência de Paris, teve uma reunião e o Porn Carre, que eu falei, fez uma palestra nesta reunião, apresentando a descoberta do Ródinger. Quando o Ródinger fez, apresentou lá na Alemanha, naquela época, não tinha internet, então, as comunicações demoravam, até sair publicado, a pessoa vê, lê, e se publicar numa revista que não é muito lida, esse era o problema. Aí, o que o Ródinger fez? Ele pegou esta fotografia aqui e enviou para vários cientistas importantes no mundo que interessava naquela época. Então, na pessoa da Inglaterra, da França, Dinamarca, etc. Então, ele enviou essa radiografia, várias cópias. O Porn Carre recebeu uma. O Porn Carre recebeu uma cópia dessas. E aí, ele, na sessão da Academia, ele apresentou o trabalho do Ródinger. Descreveu o trabalho, mostrou essa radiografia. E o Porn Carre, o raio-x, naquela época, era produzido no tubo de raios católicos. E se fazia vácuo e tal. Não vou descrever aqui a descoberia do raio-x, né? Mas, então, fazia vácuo. O Porn Carre imaginou, quando ele deu a palestra, ele disse, como é que se produz isso? Ele fez a hipótese, que chama-se hoje conjectura de Porn Carre, ele conjecturou que o raio-x era criado, porque quando se ligava o ampoula para fazer o raio-x, a parte, uma parte do tubo ficava brilhante. E era dali que, mais ou menos dali, ninguém sabia exatamente da época, né? Mas era dali que podia sair o raio-x. O Porn Carre fez a conjectura de que deveria ser a fluorescência ou fosforescência. A diferença entre fluorescência e fosforescência é questão de tempo. A fluorescência é rapidinho e a fosforescência demora mais. O material fosforescente fica mais tempo ativado e emitindo luz. Então, é a única diferença entre uma coisa e outra. Mas, então, o Porn Carre levantou a hipótese de que o raio-x era produzido no tubo de vidro e que no tubo de vidro tinha material fosforescente e era este material que produziu o raio-x. Ele não tinha nenhum elemento para dizer isso. Naquele momento, o Reutig também não tinha ainda uma explicação de como era produzir o raio-x. Ele não sabia o que era, tanto que ele deu o nome de x por causa disso, o raio-x, porque ele não sabia o que era. Ele sabia que era penetrante, ele sabia, o Reutig já tinha descoberto que ele ionizava o ar, ele descobriu que ele era absorvido por diferentes materiais, dependendo da espessura do material, da densidade, tudo isso o Reutig fez. O Reutig, em três meses, ele praticamente estudou quase tudo que se conhece do rio-x até hoje. Bom, aí... Foi. Aí, aí, ele... Aí, o Pocahé, ninguém sabia de nada, o Pocahé fez essa hipótese. Nesta sessão, estava o Beckerrell. O Beckerrell. E o Beckerrell, o avô do Beckerrell, o pai do Beckerrell e o próprio Henri Beckerrell, né? Eles eram, todos eles, eram pessoas muito importantes, os três foram da Academia de Ciência de Paris, o avô, o pai, ele, e eles, a formidadora, era especialista em, justamente, material fossoorescente. Os óxidos, vários óxidos, vários sais, que são fossoorescentes, essa era a área de trabalho central do Beckerrell. Quando o Pocahé levantou aquilo, o Beckerrell disse, putz, agora estou com tudo feito, vou estudar esse fenômeno, né? Aí ele queria produzir raio-x irradiando material fossoorescente. Ao invés de você produzir o raio-x como o Reutke fazia, que botava uma alta tensão de 30 mil volts, 30 quilovolts, a tensão, o equipamento, é um negócio complicado, o Beckerrell disse, não, eu posso fazer isso muito facilmente, eu pego o material fossoorescente, irradio com a luz do sol, ele adquire a fossoorescente e vai emitir o raio-x, vamos ver isso, isso é a hipótese dele. Então, ele foi no laboratório dele, que tinha não sei quantos materiais fossoorescentes, era a área de trabalho dele, e por acaso, por acaso, ele pegou um sal de urânio. Ele não tinha nenhuma razão para pegar o sal, ele podia pegar qualquer coisa, ele podia pegar um sal de cálcio que tinha lá, ele pegou um sal de urânio, bom, ele não sabia, o urânio era urânio, não tinha nada, não é o que a gente sabe hoje, o que era urânio, ele pegou o sal de urânio, aí ele pegou o sal de urânio, envolveu no papel que protegesse contra a radiação solar, e botou uma chapa fotográfica, botou no sol, e aí ficou manchado o filme. A gente sabe hoje que ele ficou manchado por causa da radioatividade, mas ele não sabia disso. aí ele achou que ficou manchado porque o sol excitava a fossoorescência do urânio, do sal de urânio, e ele emitia o raio-x. Como o raio-x sensibilizava a chapa fotográfica, aquela coisa que o Beckerrell viu também sensibilizava. Então, ele tinha feito o raio-x através da excitação de um material fossoorescente com a luz do sol. Então, isso... Aí ele apresentou logo depois, já em fevereiro, ele apresentou uma palestra lá, uma coisa sobre isso e tal. Muita gente ficou animada, ele era uma pessoa importante. Um monte de gente começou a fazer trabalho sobre isso também. Aí ele começou a preparar outras amostras. Um dia ele preparou uma amostra, de novo, a mesma coisa. Pegou um sal de urânio, a uranilha, envolveu no material, num papel grosso, de modo que a luz solar... Envolveu a chapa fotográfica num papel grosso, de modo que a luz solar não sensibilizava o filme, e botava em cima disso, botava uma amostra de sal de urânio. O problema é em fevereiro, em fevereiro é inverno, lá no hemisfério norte. Então, em Paris, naquele dia lá, não tinha sol. E aí ele não pôde fazer o experimento porque não tinha sol, ele precisava de sol, precisava da luz solar para excitar o urânio, né? Aí passou, sei lá, dois, três dias sem ter sol. E aquela coisa preparada na gaveta deles, ali preparada. Aí ele disse, eu vou... Aí ele disse, bom, eu vou revelar. E aí ele levantou a seguinte, eu vou revelar, porque esta amostra aí não vai sensibilizar a chapa fotográfica, porque não recebeu o sol, a que eu tinha feito antes, recebeu o sol e sensibilizou. Então, esta aí não deve ter mancha nenhuma no filme, né? Aí revelou. Quando revelou, apareceu o sol. Apareceu uma mancha. Que bacana. Enorme. Enorme. Essa é uma das primeiras... Enorme. Aí o negócio esculhambou com a cabeça do Beckerrell, né? Então, como é que pode um troço que não recebeu a luz solar ter sensibilizado o filme fotográfico? Bom, aí ele começou a enveredar por uma coisa. Se o material produzia essa radiação, que ele chamava de radiação X, e isso vinha da fossoorescência, então ela tinha sido excitada, mas não foi. Aí ele disse, não, é porque este troço, é que este troço foi excitado há um tempo atrás, e essa fossoorescência dele é uma fossoorescência de tempo infinito. Ele fica com essa fossoorescência o tempo todo. Ele deu uma das hipóteses. Aí, muita gente começou a produzir, os resultados não fechavam, né? Eles começaram a testar outros materiais, então não era raio-X. Aí começaram a chamar isso de raios urânicos. raios urânicos. Alguns começaram a chamar de raios de Beckerrell, né? Ninguém sabia o que eram. Aí o Beckerrell, um certo momento, ele fez vários experimentos. Isso comecinho de 96. Aí o Beckerrell pegou uma chapa metálica de urânio. Não foi mais com sal de urânio, né? Uma chapa metálica. Aí ele pegou essa chapa metálica e envolveu num material fotográfico, né? E, quando olhou, estava lá a mancha. Aí ele disse, bom, aí, neste momento, ele poderia ter se flagrado de que não era fossoorescência. Ele estava encasquetado de que o fenômeno vinha da fossoorescência. Mas porque o material metálico não pode ser fossoorescente. O Beckerrell sabe disso, sabia disso. O material fossoorescente, em geral, são sais, né? Ou óxidos, né? Um material metálico não pode ser fossoorescente. Um sal de urânio é fossoorescente. É fossoorescente. Mas o urânio metálico não pode ser fossoorescente. Aí, o que é? Quando ele viu isso, ele poderia ter se flagrado que, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Mas não. Ele cometeu a seguinte bobeira. Ele disse que o urânio metálico era o... Ele disse que ele fez uma descoberta. O urânio metálico era o primeiro material metálico que apresentava o fenômeno da fossoorescência. Isso foi uma rateada fenomenal do Beckerrell, né? Ele disse que, não, o fenômeno que eu vejo não é da fossoorescência. Não. Ele disse que é da fossoorescência e que o urânio metálico é fossoorescente. Entre fevereiro e maio, várias pessoas fizeram vários experimentos, né? E ele também e tal, mas aí não chegava a um bom resultado. Os resultados não eram... As explicações não fechavam com resultados experimentais, né? E quando foi em maio, ele meio que parou. Quer dizer, ele trabalhava três meses. Ele meio que parou de produzir, abandonou, foi trabalhar em magnetismo, que era a área que ele gostava, né? E aí outros trabalhos começaram a fazer, outros autores começaram a fazer um trabalho aqui, o acolá, mas praticamente a área ficou estagnada, né? Não aparecia mais. Isso é maio de 1896. Quando é em dezembro de 97, quase dois anos depois, um ano e seis meses, né? Depois, a Madame Quirri está em busca de um tema para a sua tese de doutorado. Cara, que legal isso. Aí, aí ela, o Pierre Quirri, eles tinham se casado, né? O Pierre Quirri trabalhava em magnetismo. Era uma pessoa importante. Tem a temperatura de Quirri, que é a temperatura abaixo da qual os materiais ferromagnéticos são ordenados. então ele trabalhou nessa área. Aí ela começou a olhar a literatura e, claro, começou a olhar os anais da academia, né? E aí descobriu o trabalho do Beckerrell e o trabalho de todo mundo e ela logo descobriu que aquele troço estava mal encaminhado, porque não tinha explicação e o resultado tinha parado. Quer dizer, a coisa melhor para um estudante de doutorado é justamente pegar um tema em que ninguém sabe explicar. Está tudo aí, mas você pega para explicar. E depois, e depois o assunto era interessante, instigante, mas tinham parado. Passou três meses, tinha parado em maio, em maio de 96, estava parado. Isso era dezembro de 97. Aí ela resolveu, bom, vou trabalhar com isso, né? e... Bom, então, em fevereiro e maio de 96, o pessoal fez o trabalho que eu descrevi, né? E depois, em dezembro de 97, ela começou. Aí ela começou a fazer coisa. Obviamente que ela deve ter começado com o Pierre, né? Olha, eu vou trabalhar com isso e tal. O que é isso? O Pierre não devia saber nada sobre isso, porque não era a área dele. Ela leu todos os artigos do... Ela disse, não, isso é uma radiação, uma radiação como um raio-x, mas que sai dos materiais, dos óculos de ferro. O Becker-Hell acha que isso vem da fossoorescência, mas as explicações dele não fecham. E esse material emite uma radiação que ioniza o ar. Isso é o que se sabia. Desde o raio-x, né? Aliás, essas radiações, raio-x, raio-gama, ultravioleta, etc., são conhecidas como radiações ionizantes por isso. ionizam o ar, ionizam o nosso corpo. Quando ionizam o nosso corpo, arranca elétrico, o efeito pode ser criar câncer, né? Então, não câncer de pele, radiação de câncer, porque ela desestrutura a parte atômica do nosso corpo. Aí ela deve ter dito isso para o Pierre. Bom, esse troço emite uma radiação e... E como é que o Becker-Hell vê isso? Ele vê por uma mancha numa chapa fotográfica, né? É isso aqui. Está certo? Uma mancha. Essa mancha. Outro problema do resultado da época do Becker-Hell é que a precisão nos experimentos era muito ruim, né? Porque imagina você ver... Isso aqui, por exemplo, que aqui tem embaixo, aqui é uma cruz de malta que ele botou para ver o efeito de que o material não passava por um material metálico e tal. É um troço borrado, é um borrão, né? Aí ela deve ter mostrado para o Pierre, né? Olha, é assim que eles fazem, ele vê o efeito disso, quanto mais borrado isso, maior a intensidade e tal. Aí o Becker-Hell, o Pierre Corrida, deve ter dito para ele, não, não, ele tem coisa muito melhor para fazer isso, né? E aí ele falou para ela o seguinte, está vendo aqui? Esta coisa aqui, balança piezoelétrica, foi inventada. O efeito piezoelétrico que a gente conhece, opa, o efeito piezoelétrico que a gente conhece foi descoberto pelo irmão do Pierre, o Jacques Rie e o Pierre Rie. os dois descobriram o efeito piezoelétrico. E depois disso, eles inventaram uma balança piezoelétrica. Hoje em dia, chama-se balança de quartzo. Quem faz filme fino, hoje em dia, em laboratório, usa a balança para estimar a espessura do filme fino. Então, como é que é isso? Aqui você tem, não, lá no outro desenho está melhor, vamos lá. Então, aqui você tem uma folhinha de, o silício, é um material piezoelétrico. E outro saio, o PZT, titanato de chumbo e zircônio, que é o famoso PZT. Esses materiais, que são em geral cerâmica, eles são piezoelétricos. O que é um material piezoelétrico? O material piezoelétrico é o seguinte, se você pegar um material piezoelétrico e fizer uma pressão dele, pressão ou compressão, ou você puxar, esticar, fizer qualquer mudança na sua estrutura mecânica, na sua estrutura cristalina, física dele, você gera uma diferença de potencial. Então, se você apertar uma folha de silício, você cria uma diferença de potencial em duas bordas do silício. Se você, o inverso não é verdade, se você aplicar uma voltagem, você modifica o tamanho, o comprimento, a espessura de uma folha de silício. Então, isso é o inverso. Só para dar um exemplo, nos equipamentos de hospital de ultrassom, aquela coisa que passa no nosso corpo para fazer o ultrassom, tem ali um material piezoelétrico para emissão de ultrassom, para emissão e recepção de ultrassom. É um material, lá é um PZT, de modo geral. Então, isso, o Pierre e o irmão dele, o Jacques, tinham descoberto em 1880. Eu estou achando em 96. Há 16 anos. Há 16 anos, eles tinham descoberto, tinham patenteado essa balança, tinham feito várias coisas com a balança, com a balança de quartos dele, o balanço de peso elétrico. Aí, o Pierre disse para o Adama, não, não, não. Fala o seguinte, usa uma câmera de ionização, está aqui, usa um eletrômetro de quadrante que já era conhecida, já era conhecido, foi o Kelvin que inventou isso, mas o Pierre construiu, esse aqui foi o Pierre que construiu, o Pierre era muito bom no estado com isso, ele construiu isso aqui e uma balança de peso elétrico. Como é que ele surgiu? Aí ele surgiu para ela e aí o resto foi ela que fez sozinha. Então, como é que era a história? É o seguinte, aqui a câmera, então está aqui, aí aqui tem um desenho que eu copiei de uma revista francesa, que está aqui a montagem, está certo? Então, assim, então é o seguinte, é o seguinte, está aqui a câmera de ionização, você bota um material, sal de urânio, ou qualquer material que você desconfie que seja, que emita os tais raios de bequerrel. Aí você coloca aqui, fecha isso, isso aqui é um capacitor, também tem uma chapinha em cima e uma chapinha embaixo. Quando você bota um pedaço de material radioativo aqui, ele ioniza o ar, então ele vai ficar cargas positivas, carga positiva numa placa, na chapa e carga negativa na outra. Isso. Ioniza. isso vem, quanto maior, quanto maior o poder radioativo desse material, mais carga ele vai botar aqui nesse capacitor. Está certo? Aí, se você pegar esse capacitor e fizer uma conexão, ligar uma chapa de cima com a chapa de baixo, você gera uma corrente. Gera uma corrente. A coisa mais trivial é se tem um capacitor, se o capacitor está carregado, se você conecta uma chapa na outra, pode ser através de um circuito qualquer, vai gerar uma corrente, porque as cargas que estavam na chapa vão ter que se deslocar para se neutralizar com as cargas do outro lado. Gerou uma corrente. Aí, esta corrente, ele mede no eletrômetro de quadrante. tem um espelho que girava para lá e para cá de acordo com a intensidade da corrente. Está certo? Está vendo? Isto aqui tem uma espécie de lunetazinha e aí o ângulo aqui, quanto maior o ângulo, maior a corrente que era gerada aqui. está certo? Mas como é que você vai saber, como é que você vai quantificar esta coisa aqui? Ah, aí é o pulo do gato genial. É isso que eu ia comentar, professor. Isso aqui é o pulo do gato. Bom, teve dois pulos. O primeiro pulo do gato que foi sugerido por Beckerrell é que ela usasse uma forma de quantificar e não aquela mancha borrada que o Beckerrell usava. Quer dizer, sugerido pelo Pierre Quirie, então o primeiro pulo do gato é sugerir um método que seja quantificável com precisão. Até hoje ninguém consegue medir corrente com tanta precisão quanto com esse sistema aqui. Impressionante. Isso é de 1896, 98, 97, dezembro de 97. Como é que você mede como é que você mede a intensidade disso aqui? Está certo? Não dá para medir esse ângulo porque aqui é um feixe, não dá? Você não tem como... Bota fumaça, não dá, né? Aí o Pierre diz, o Pierre ensinou isso para ela, disse o seguinte, você bota um peso aqui, está vendo aqui é um peso? Bota um peso na porta, dependendo deste peso, o material peso elétrico cria uma corrente, você bota essa corrente em oposição a essa, quando as duas forem iguais, isso aqui vai zerar. e aí você tem o peso, você calibra esta coisa pelo peso que você bota aqui. Você tem uma curva de calibração. Quanto mais peso... Ah, eu consegui a corrente ali, a corrente ali vale cinco gramas de ferro que eu boto aqui. A outra vale dez gramas e assim por diante, ela tem uma curva de calibração. Está certo? Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, a precisão com que ela pode medir isso, porque qualquer carguinha que você bota aqui, ele mede, porque o eletrômetro de quadrante é muito sensível, muito sensível. Então, com isso, ela começou a fazer. Então, com isso, ela podia, em materiais, uma coisinha de nada, o polônio foi descoberto, uma coisinha de nada, ela disse, opa, aqui tem uma coisa diferente que está dando uma corrente muito maior do que... Aí foi assim que ela descobriu o polônio e descobriram o rádio em 1998. Então, esse foi o equipamento que eles fizeram e isso tudo, então, baseado na balança de quatro, ou a balança piezoelétrico, inventada pelo PR, e aí foi assim que eles descobriram. Então, logo que descobriram isso, aí está aqui o equipamento verdadeiro. Está vendo? Então, aqui está... Eu nunca esqueço, eu devia ter escrito aqui o nome dele, o DBN. Eu já um químico que trabalhava com ele, eu nunca esqueço. Raramente, você tem nos livros dessa fotografia, raramente a pessoa sabe quem é esse cara. Eu já vi livro que diz que é um assistente de laboratório, aí depois eu não era. Um químico que eu não... Aqui está o Pierre que ri e está aqui a madame manipulando. Então, está aqui os dois, as duas conexões, está certo? Até aqui a balança, e aqui ela botando um peso. Esse desenho, esse desenho que está aqui, é um desenho que foi tirado dessa fotografia. só que o cara desenhou na perspectiva de... Dela, né? É, exatamente. Isso aqui, mas foi tirado isso aqui, está certo? Então, essa fotografia, certamente, depois de eles descobrirem, ficaram famosos, né? Claramente, isso é uma fotografia pousada, né? para... Bom, então, então, e aí ela, em 98, em 98, em 1898, ela descobre o polônio num dos materiais Urana, Pet Blender, né? E logo depois ela descobre o rádio. E aí ela começa a descobrir que aquilo que não era fosforescência, né? Que não era fosforescência, que era um fenômeno novo, isso o Beckerrell poderia ter descoberto quando ele viu a história do urânio metálico, né? Aí a Madame Kirill disse, não, isso é um fenômeno novo. O Beckerrell, quando ele fazia, quando ele estudava, quando ele, ela imaginou que fosse fosforescência, a fosforescência é um fenômeno que ocorre na camada eletrônica, fosforescência, é porque elétrons saltam de uma camada para outra, se excita o elétron mais para cima, quando ele volta, ele emite o material fosforescente, a luz. Então, é na estrutura, na camada eletrônica. A Madame Kirill descobriu que isso era diferente e ela descobriu que isso não era camada atômica, era depender do núcleo, portanto, era um fenômeno nuclear. E ela, então, ela descobriu que isso era uma coisa diferente, aí foi ela que deu o nome, ela disse, é um fenômeno diferente ao qual, isso está no artigo, no desafio, ao qual denominarei radioatividade. e que é uma radiação espontânea, não é excitada, como pensava o Becquerel, Becquerel pensava que era excitada, por algum tipo, ela descobre que é uma radiação espontânea, que só é emitida por alguns elementos, assim, antes dela descobrir o polônio rádio, ela descobriu logo depois, um mês depois de trabalho, ela começou a estudar vários materiais, ela tinha, ela conseguiu uma tonelada de material que tinha a ver com urânio, e ficava atrás do laboratório dela, uma tonelada, ela trabalhava para ficar limpando, limpando quimicamente, para ir purificando, para descobrir se tinha mais outros elementos que emitiam essa coisa. Nesse trabalho, ela descobriu que o tório era radioativo. Então, aí foi a primeira vez que ela descobriu que o fenômeno não era, porque até naquele momento, até maio de 96, quando o Becquerel parou de trabalhar, todo mundo só achava que era produto de urânio que produzia aquilo, é tanto que chamava-se os raios urânicos. Aí, um mês depois de entrar no trabalho, a madame que já descobriu que o tório também emitia. O tório também emitia. É claro que era, você pode fazer isso por causa do equipamento dela, por causa da precisão do equipamento dela, porque o Becquerel não era toda aquela melecada toda, ele botava o troço daquela mancha, ele não podia distinguir um pouquinho do urânio do pouquinho do tório, ele não podia fazer isso. Então, primeiro porque também ele não fez tratamento químico, outra coisa é que a madame que fez tratamento químico, está aqui o cara que ajudou ela a fazer a parte química dessa história, muita sujeira para limpar aquilo lá, química, ela pegou câncer, ela morreu de leucemia, pegou câncer, porque manipulava todo aquele material sem muito cuidado. Então, ela descobriu, primeiro, que o tório também produziu o mesmo referente, portanto, aquele fenômeno não era urânio. Então, aí ela disse, vou chamar o quê? Raios urânicos, raios tóricos, raios não sei o quê? Não, isso é uma coisa que é um processo diferente, e ela deu o nome de radioatividade, e todo o material, e é uma coisa produzida só por alguns materiais, e esses materiais ela chamou de radioativos. Então, ela deu o nome de materiais radioativos, ela deu o nome ao fenômeno, que chama-se radioatividade, foi a primeira que descobriu que o tório, na verdade, na mesma época, o Schimitt, guerra Schimitt na Alemanha, independentemente, sem um saber do outro, também descobriu que o tório também emitia a mesma radiação. Naquela época, um monte de gente no mundo inteiro trabalhava com isso, mesmo nos Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos eram muito atrasados em ciência. O Estados Unidos só teve desenvolvimento de ciência perto da Segunda Guerra e depois. Então, ela descobriu que o tório também tinha o mesmo efeito, era radioativo, e aí ela descobriu o polônio, que era um elemento desconhecido, ela descobriu, mas ela só identificou o polônio tempo depois. Em 1902, é que ela conseguiu separar o polônio. Até então, o polônio não conseguia separar quimicamente, mas ela sabia que estava lá o material, tal, 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 fiz análise química, e descobriu o rádio. Então, em 1896, 97, 98, 98, em 98, entra o Rutherford na história, e o Rutherford tem várias contribuições, é ele que descobre. Bom, aí se descobre nesses trabalhos todos, se descobre que aquela coisa que saía desse núcleo, tinha três tipos, tinha três tipos. tinha um tipo de muito penetrante que um sujeito chamado Henri deu o nome de raio gama. Depois, tinha outros dois tipos que eram menos penetrantes e que eram carregados, e que eram carregados. Um era positivo, outro era negativo. E aí, foi o Rutherford que descobriu que o positivo, ele chamou de radiação alfa, que, na verdade, é uma partícula alfa, que, na verdade, é um núcleo de hélio e ele descobriu que o outro era igualzinho a um elétron, portanto, ele chamou de raio beta e que depois... Ele primeiro chamou de raio beta e depois foi identificado que o raio beta era igualzinho a um elétron. O elétron, o elétron foi descoberto entre o experimento de Becker-Hell e o experimento de Madame Cary, o Thomson descobriu o elétron. O elétron foi descoberto em 1897. Numa aparelhagem muito parecida com aquela que o Reuters usava para fazer raios-x, um tubo de raios católicos. Então, em 98, entra o Rutherford na história, o Rutherford tem contribuições importantíssimas, é tanto que ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Química em 1908, e ele tem... Eu considero que os pais da radioatividade... Para o começo de conversa, o Roberto Martins defendeu há muito tempo, desde os anos 90, e eu concordo com ele, que o Becker-Hell não descobriu a radioatividade como está nos livros. Todo livro que você consulta, quem descobriu a radioatividade? Becker-Hell. Para o Roberto, e eu concordo com ele, com várias... Porque ele estudou... Os artigos originais eu também estudei, então, quem descobriu a radioatividade de fato foi a Madame Quirin, porque ela identificou o fenômeno, ela deu o nome ao fenômeno, ela descobriu que o fenômeno não era atômico, era nuclear, ela descobriu que era uma coisa espontânea, e ela descobriu que só alguns elementos produziam aqui. Foi ela que fez isso tudo. Em 98. Então, quando o Rutherford entrou na jogada, isso já era conhecido. O Rutherford, então, teve contribuições importantes, porque ele fez a caracterização da radiação que sai. Daqui a pouco eu vou contar outra coisa que ele também contribuiu muito. Então, portanto, em 1903, a academia deu o prêmio Nobel para os três. Foi a maior, foi a maior, na minha opinião, na minha opinião, foi a maior injustiça da premiação, a maior não, sei lá, mas foi uma grande injustiça a premiação de física de 1903. Para começo de conversa, eu achava que o Beckerrell não devia ganhar. eu diria que a Madame Guerri ia ganhar. É claro que o equipamento que foi usado foi usado pelo Pierre Curie. É óbvio que foi o Pierre Curie que sacou, que sugeriu para a Madame Guerri usar esse equipamento, que ele conhecia bem. Ele conhecia bem. Mas, depois de tudo isso, quem concluiu que fez o estudo foi praticamente a Madame Guerri. Mas, o Beckerrell, que é da importante da comunidade, ele era da academia, o avô dele era da academia, o pai da academia, ele era da academia. Quer dizer, tem um papel social, uma importância social nessa história do prêmio Nobel de Física de 1903. Tanto que teve discussão sobre isso em 1963, tinha gente, o pessoal ia dar para o Pierre e para o Beckerrell, não iam dar para a Madame. O comitê não ia dar para a Madame, ia dar para eles dois. Na verdade, a Madame é quem mais merece nisso aí. Porque fez tudo, basicamente. Não, fez tudo e concluiu tudo. O problema é que a academia, o problema da academia é um problema complicado, porque tem o peso social das pessoas, tem preconceito, obviamente, que deve ter, porque achavam que aquilo tudo era o Pierre, porque o Pierre já era contido. Então, a Madame que ria era uma simples estudante do Pierre, e é isso que achavam. aí teve um cara que não é um sujeito muito importante na história da ciência, um cara da Dinamarca, que defendeu ferrenhamente o nome da Madame que ria, e aí incluíram a Madame que ria no prêmio de 1903. O Pierre, em 1906, em 1906, tem uma coisa, aqui é porque a história é longa, eu não vou... Mas, depois de 1998, quando Beckerrell percebeu a mancada que ele deu, e que a Madame que irritava com as explicações tudo bem azeitadinhas, o Beckerrell fez uma safadeza, que ele começou a publicar artigos tentando mudar a história. Tentando mudar a história. Então, ele reescreveu, tem uma carta do Rutherford para um colega dele, dizendo que estava muito preocupado que o Beckerrell ia tomar a paternidade das descobertas deles todos, da Madame que ria, dele, tudo. Porque o Beckerrell começou a reescrever artigos, dizendo, dizendo assim, digamos, digamos, a Madame que descobriu que isso, somente alguns elementos apresentavam essa coisa. Não foi esse exemplo, não, porque eu não estou me lembrando agora, faz muito tempo que eu li os artigos originais. Então, como eu disse, naquela época, como eu disse há dois anos atrás, somente alguns elementos emitem, é mentira, ele não disse isso. Então, ele começou a escrever artigos nesse sentido, na academia, todo mundo entrou na conversa dele. Então, é como se ele tivesse feito uma participação importante, ele não fez a participação importante, ele reescreveu as coisas, contextualizou o resultado deles em cima do resultado da Madame que riu. certo? Eu acho isso pior do que as mancadas que ele deu, porque eu acho isso um problema antiético. Mas, enfim, tudo bem. E aí, então, em 1906, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu não me lembro bem. Deixa eu ver qual é a idade. Uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, até os nossos telespectadores aqui, fez a mesma pergunta. O Hutton Ford, ele não chegou a ganhar o prêmio Nobel também, né? Ganhou? Em 1908, em 1908, ele, em 1908, ele ganhou, não sei por que que não está passando aqui os meus slides, em 1908, ele ganhou o prêmio Nobel de Química pelos trabalhos. Ah, ele foi na Química, né? Não foi na... É, não, eu não, tem alguma coisa chata aqui na minha tela, deixa eu fazer o seguinte, eu vou interromper e recomeçar, e começa daí, porque é um processo esquisito aqui, não sei por que... Mas essa ideia dela ver a deformação da corrente formada pelo PZT, achei genial, professor. É, isso, isso é genial. Bom, então, deixa eu só ver aqui o que tem aqui. Ah, então, o que eu queria dizer, bom, então vamos lá, o Nobel de Física foi dado. A metade, quer dizer, além da safadeza de ter dado, botaram o Bequerrell, deram a metade para o Bequerrell e a outra metade para o casal, um quarto para a madame e um quarto para o Pierre. Está vendo? Mas e o Químico que estava junto? Não ganhou nada. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Que absurdo. É, e ele publicou, mas era um Químico que foi... Ele publicou um trabalho só, eu acho, com ele. Então, todos os trabalhos... Ou seja, ele não participava do... Era como um técnico laboratório. Era como um técnico laboratório. entendeu? Então, aí está aqui o Nobel. É dado ao Bequerrell. Olha aqui. O comitê... O comitê... Bom, é óbvio que o seguinte, que o comitê... O comitê não tinha lido, a maior parte do comitê não tinha lido o trabalho do Bequerrell e da madame que ria em detalhes. Então, só sabia assim, o cara não foi descoberto... O Roberto Martins, depois que eu vi o primeiro artigo do Roberto Martins... O Roberto Martins publicou um artigo no Caderno Catarinense de Ensino de Física em 1990. E o artigo do Roberto Martins era o seguinte, como o Bequerrell não descobriu a radioatividade. Aí, depois disso, ele foi fazer um postdoc na Inglaterra e distrinchou toda essa história, leu os originais. e depois desse artigo que eu conheci do Roberto, eu comecei a ler também todos os trabalhos originais deles. Então, aqui o comitê diz o seguinte, que deram ao Bequerrell em reconhecimento dos estudantes de nosso serviço que lhe renderam a sua descoberta da radioatividade espontânea. Olha que mentira! O Bequerrell não sabia que era espontâneo, porque achava que era excitado pela fosfora essência. quem descobriu que era espontânea foi a madame que ri. O comitê diz, faz isso. E a outra metade, pelo casal, em reconhecimento aos seus extraordinários serviços que eles fizeram, pelo trabalho conjunto nos fenômenos da radiação. Quer dizer, você faz como uma coisa secundária. O comitê diz, parece que o Bequerrell é o que descobriu. E esses dois aí, o casal fez várias coisas assim, sem muita importância. Então, aqui está o diploma da academia, dos três, está certo? E aí, bom, então, então, ok, então, 1903. Nesse período, o Rutherford está trabalhando, está certo? O Rutherford está trabalhando. o Rutherford é o primeiro cara, ele estava primeiro trabalhando na McGill e no Canadá, aí depois ele vai para a Inglaterra. E aí, esses materiais radioativos, né, eles emitem muito, vocês sabem, emitem ralpha, beta e gamma. o polônio emite uma partícula alfa que tem energia da ordem de 105 e 6 mev. O Rutherford teve a ideia de usar essas partículas alfas emitidas pelo polônio para bombardear elementos e estudar o que acontece. Então, ele começou a fazer isso no início do século, 1900 e pouco. E aí, ele começou a fazer vários experimentos, muitos experimentos, muitos. E aí, é famoso o experimento de partícula de espalhamento alfa do Rutherford. Quando é, por volta de 1906, 1907, ele começa a descobrir, a ter a ideia de que a matéria estava concentrada num volume pequenininho, que era o núcleo. Então, aí, ele começou a desenvolver a ideia de que o modelo da matéria era um modelo, esse modelo de Bohr, que depois o Bohr, que era aluno de pós-doc dele, desenvolveu. Aí, em 1908, então, ele produziu muito, nessa época. Produziu muito mais, eu acho, até do que a Madame Que Rie, nesse período, depois de 1903. Aí, em 1908, ele ganhou o Prêmio na Bola de Química, pelos trabalhos na relatividade. Só uma parênteses, estou com medo de gastar o tempo, mas, assim, um parênteses. Quando deram o Prêmio de Física, em 1903, houve uma briga entre o Comitê de Física e o de Química do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, a estrutura do Prêmio Nobel é o seguinte, quem decide o prêmio é a academia. A academia tem médicos, filósofos, físicos, químicos, academia, a real academia é sueca de ciência. é na sessão da academia que é decidido. Mas o processo é o seguinte, primeiro, tem comitê. Comitê de Física tinha cinco elementos, comitê de Química tinha cinco elementos, de um modo geral, quase todos ali da Dinamarca, daquela região. Este comitê manda convite para não sei quantas pessoas, mais de 300 pessoas, para eles indicarem. E aí, esses votos vêm, nem todos respondem, pessoal, mas, vêm as indicações, aí este comitê estuda as indicações, aí resolve, bom, vamos lá, vamos ver, vamos ver, os candidatos são fulano, fulano, fulano. Aí eles pedem a uma pessoa da academia que faça um parecer sobre o trabalho daqueles fulano. Então, cada um vai fazer, por exemplo, o Einstein uma vez não ganhou, porque deram para o médico, para o cara falar sobre relatividade, ele não sabia coisa nenhuma. Então, isso depende muito de quem pega para dar o parecer. Então, é assim, aí o cara dá o parecer e aí, na assembleia da academia, o cara defende, defende o sujeito do que ele dá o parecer. É mais ou menos assim. Quando foi em 1903, o Comitê de Física decidiu dar o prêmio Nobel para eles três, o Comitê de Química ficou brabo. Então, eu tenho um documento, uma historiadora francesa que estudou os documentos lá do prêmio Nobel, que o pessoal de Química queria proibir que o pessoal de Física desse o prêmio, porque senão os físicos iam tomar conta da área e essa área eles achavam que era da Química. Então, se desse o prêmio Nobel para eles, aí eles iam perder a área e a área ia ficar com a física. Eu tenho uma briga danada sobre isso. Bom, resolveram que a física ia dar, mas em 1908, o prêmio Nobel foi dado ao Rutherford na Química. e em 1911, eles deram a Madame Quirri na Química também. Então, a Madame Quirri já tinha ganho de física em 1903, com o Pierre e com o Beckerrell, e em 1911, ela ganhou sozinha na Química. Então, aí os químicos estavam mais satisfeitos, eles tomaram conta da área, então a radioatividade ficou, embora depois veio a física nuclear, que de novo foram os físicos que desenvolveram. toda a parte de radioatividade foi desenvolvida pelos físicos, mas os químicos achavam que se era do núcleo, era coisa deles. E aqui está o prêmio. Esse prêmio da Madame Quirri de 1911 é quase como um prêmio de conjunto da obra, eu acho. Porque foi quase como o que eles não fizeram em 1903, quase não deram. Eles fizeram, porque, por exemplo, olha o que foi a razão do prêmio. pela descoberta do rádio do Polônio, mas ela já descobriu isso antes de 1903. Era de 1903, era descoberto, não é? Então, e pelo fato de isolar o rádio, está certo? Então, mas a descoberta em reconhecimento ao seu serviço e no avanço da química pela descoberta dos elementos do rádio do Polônio. Isso não era para dar agora. Agora não, em 1911, pô. Foi, não é? Mas deram para ela porque se impunha, a química tinha que dar um prêmio para ela. É isso que eu acho que... Isso não está em nenhum livro de história, não. Isso é interpretação minha. Então, em 1911, ela ganha o prêmio Nobel de química, assim, mas pelo peso que ela já tinha na comunidade científica. Aqui está o título dela. Aí, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, e ela, a Madame Guirri, inventa de criar umas unidades móveis de raio-x. Ela montou uns equipamentos de raio-x num caminhão desse. Ela está aqui, ela foi para o campo de batalha para fazer raio-x nos soldados feridos na guerra. E ela levou, nesse período, ela levou a Irene, a filha dela, que estava com 17 anos. Saí da adolescência, foi para lá. aqui tem uma foto da Madame Guirri aqui, aqui está a Irene, e esse pessoal aqui, tudo são oficiais da tropa americana. Então, eles deram, elas duas, eles deram um curso de radiologia, da equipe, para fazer raio-x. Então, eles deram um curso, elas deram um curso de radiologia, de raio-x, para os oficiais americanos, que estavam lá na guerra. E aí, bom, está certo? Então, a Irene está aqui com 17, e aí passa a Irene, o Frederic Julio vai trabalhar no laboratório da Madame Guirri, ele é, ele é um ano mais novo, acho que a Irene, é a idade da Irene, e aí eles começam a namorar esse caso, aí aqui está, essa aqui é uma foto, é uma foto de 1930. Então, depois, nos anos 20, o casal Tirene e Frederic Julio e Curri, eles dois passaram a se assinar do mesmo jeito, nos artigos científicos se assinaram Julio e Curri. E, quer dizer, ele botou o nome do Curri no nome dele, e o sobrenome de dois ficou isso aqui, Julio e Curri. Então, no laboratório, eles começam a trabalhar usando as técnicas do Rutherford, de bombardeamento, aí, essa técnica que o Rutherford tem criado lá no início do século, passou a ser a técnica da moda, do pessoal que trabalhava com radioatividade, né? A física nuclear, como física nuclear, nessa época, ainda era muito incipiente, né? Então, a física nuclear começou mesmo no final dos anos 30. Aí, em 32, em 32, a Irene e o Frederico fizeram um experimento em que eles, está aqui o título do artigo. Eu não consegui, esse artigo não existe, como se chama, digitalizado na literatura, né? Então, eu só consegui, claro, o nome eu já sabia, mas, enfim, procurei no Google Acadêmico e na Web of Science, então, esse documento, esse artigo não foi digitalizado, ele está aqui, então, está aqui o artigo, emissão, veja bem, como é que era o experimento? Bombardeava com partícula alfa, um determinado material, berílio, né? E aí, e aí, saía uma radiação gama. Depois, essa radiação gama, essa radiação gama, e ela incidia sobre parafina e saía prótons, empurrava prótons, tá? Então, aí, o artigo que eles publicaram, foi emissão de prótons de grande velocidade, na verdade, a velocidade era 5 mF, uma velocidade enorme. A partícula alfa que sai, a partícula alfa que sai do núcleo polônio tem 6 mF, né? Então, é uma energia alta. E eles descobriram um experimento que o prótons de alta velocidade, né? Por substâncias hidrogenadas, parafina, por exemplo, né? Parafina. sobre a influência de raios que ele chamou de lambda, muito penetrante, né? Esse foi o artigo dele. Quando eles publicaram esse artigo, publicaram esse artigo, na nature, né? O Chadwick leu o artigo e na conta que o casal que ele fez, esse raio gama aqui, esse raio lambda, né? Não chamou raio gama porque a energia era alta. Tinha uma energia que tinha que ser da ordem de 50 mF, né? É uma coisa, um absurdo, um gama, um raio, um raio de 50 mF, é um absurdo. Bom, o Chadwick pegou o artigo dela e levou para o Rutherford. O Chadwick tinha sido orientado pelo Rutherford e trabalhava no mesmo laboratório. Aí levou para o Rutherford e disse, olha que esse casal aqui, o que é que a Irene e o Fred descobriram. Descobriram um raio gama que empurra um próton, o raio gama, o próton sai com 5 mF, e o raio gama, para fazer isso, tem que ter 50 mF. Tem que ter 30 e 50. 50 mF. Aí o Rutherford disse, eles estão errados, não é isso, não. O Rutherford, em 1919, o Rutherford tinha descoberto o modelo do átomo, do átomo que o Bohr desenvolveu. Então, em 1919, o Rutherford descobriu o próton, identificou o próton. O próton é uma partícula positiva que está ali dentro do núcleo, tal, 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 tal e tal. Ele deu uma... Existe na Inglaterra uma conferência que chama-se, uma conferência em homenagem ao Baker, se chama-se conferência Bakeriana. Então, qualquer pessoa importante, eles convidam para dar uma conferência. Quer dizer, uma pessoa que dá uma conferência Bakeriana é quase como ganhar um prêmio Nobel. É uma honra ser convidado, a pessoa que vai ser convidada para dar uma conferência Bakeriana, se tiver muita contribuição na ciência. Em 1919, o Rutherford foi convidado para dar uma conferência Bakeriana, porque ele foi explicar lá a descoberta do próton. Aí, na conferência, ele falou, o próton, blá, 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 aí ele disse, eu acho, eu acho que no núcleo, além do próton, deve ter uma outra coisa, deve ter uma outra partícula, com uma massa parecida com a do próton, mas que não tem carga. Ele disse isso na conferência e publicou nos anais da conferência. O que acontece é que o seguinte, essa outra partícula que ele estava achando, era um neutro, mas ele não deu nome, aí ele até publicou isso, eu já li essa conferência. Só que o seguinte, ninguém lê os anais da conferência de Bakeriana, só se lê os artigos publicados em revista. Os artigos publicados em anais de congresso, as pessoas não dão muita bola, não dava naquela época. Então, a comunidade científica não tomou conhecimento dessa coisa, a não ser as pessoas que assistiram ali, ninguém tomou conhecimento disso. Bom, isso é 19, 1919. Então, até 1932, o pessoal faz muito experimento, mas ninguém fala no tal do neutro. Quando o Chadwick mostra esse trabalho aqui, do casal Julio Cui, para o Rutherford, o Rutherford disse, eles estão errados, não é gama. Esta coisa que eles pensam que é gama é uma partícula, é um neutro, que deve ter a mesma massa do próton, quase a mesma, e aí não precisa de 50 mEV, basta que ele tenha 5 mEV, para ele empurrar o próton com 5 mEV, porque tem massa. Aí ele diz para o Chadwick, refaça o experimento, a gente tinha um laboratório equipado, refaça o experimento, vê se dá o mesmo resultado, e faça a conta, ao invés de ser raio-gama, faça a conta, supondo que é um neutro. Rapidinho, rapidinho, em mesmo de um mês, o Chadwick fez, obteve o mesmo resultado, e aí, está aqui as duas equações. Cara, sensacional isso, cara. Isso aqui, o Julio Corri fez a conta, ele pegou partícula alfa, partícula alfa, bombardeou o berílio, aí sai um carbono, e sai uma coisa que eles chamavam de lambda, mas eu botei gama aqui, então é uma radiação. Essa radiação aqui, ele tinha que ter 50 mEV, para empurrar o próton. E depois disso aqui, depois disso eles botavam de novo uma parafina na frente, para esse gama atuar sobre a parafina. De lá é que saiu o próton. De lá é que saiu o próton. Aí, claro, 50 mEV não é possível. Aí o Rutherford, o Chadwick fez o experimento, obteve o mesmo resultado, mas aí interpretou diferentemente. Tem a alfa, tem o berílio, sai um carbono, mas não sai o carbono 13, sai o carbono 12. Não o 13, o 12. E ao invés de um gama, sai uma partícula de... Sai um neutro. Um neutro. Cara, genial isso. Não caga em máscara, certo? Bom, aí... Aí... Isso é 32. Está vendo? Está vendo? O artigo é de 32. Está vendo? 32. Quando é em 34... 34... De 32 a 34, os comitês, o comitê de física começa a indicar. Ora o Julio, ora o Frederico e a Irene, ora o Chadwick, ora o André, o Borges e o Cava 1, o Heisenberg e o Cava 1, e assim por diante. Aí, em 34, o comitê de física, o comitê de física, decidiu que ia dar ao casal Curri e ao Chadwick. Tem uma briga danada, parece que o Rutherford se meteu, e aí convenceu o comitê ao seguinte, o de física... Bom, aí, teve uma briga danada e não conseguiu chegar a nenhuma coisa. Então, em 34, em 34, não teve prêmio Nobel de física. Porque a briga no comitê foi grande, porque uns queriam dar ao Chadwick, outros queriam dar aos três, e tinha gente que queria dar só ao casal. Não teve uma briga danada. Então, em 34, não teve prêmio Nobel de física. Aí, o Rutherford começou a trabalhar com os dois comitês, e em 35, ele convenceu o comitê de física a dar o prêmio para o Chadwick e o comitê de química a dar o prêmio para o casal Julio Corri. Então, aqui foi, então, os dois... Então, o quarto e o quinto prêmio Nobel da família que ri, né? No Frideri e da Irene, tá certo? Então, e essa história, eu escrevi um artigo há muito tempo atrás, com a revista, com a revista da Unicinos, eu acho, lá no Rio Grande do Sul, que chama-se A História Pouco Conhecida da Descoberta do Neutro. Eu escrevi esse artigo em mil... 2000, 2003, eu acho, é milhão, é milhão. Então, eu conto essa história com um pouco mais de detalhes. Então, e aí, então, em 35, dão o prêmio Nobel para o Chadwick, pela descoberta do neutro, e na química, pela descoberta do neutro, e na química dão ao casal, Julio Curri, né, pela descoberta de novos elementos, pela síntese de novos elementos radioativos, porque com isso eles sintetizavam elementos naquela reação. Então, reconhecimento à síntese de novos elementos. Ou seja, pela descoberta, ou seja, o prêmio Nobel de Química de 35 é dado para o casal Julio Curri pela descoberta da radioatividade artificial. A radioatividade artificial nasce com esses experimentos do casal Julio Curri, né? Bom, aí o casal Curri teve duas filhas, a Irene, essa aqui, e a Evelyn Curri. A Evelyn Curri não quis nada com ciência, né? Ela conheceu para fazer literatura, escritora, poeta, depois até jornalista, e tal. Ela casou-se com um cara que chama-se Henry Richadsen, lá do isso. este cara era o diretor executivo da Unicef e, em 65, a Unicef ganhou o prêmio Nobel da Paz e ele que recebeu. É o sexto pongo da família que riu. É um prêmio de tabela, Então, o marido dela que ganhou, nem foi ele que ganhou, o prêmio foi dado à Unicef, o prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se foi ele porque ele era o diretor executivo da Unicef. Então, acho que é isso aí. Então, acho que é isso aí. Agora, a gente pode conversar. O que eu achei mais impressionante, professor, é que veio de um incentivo dela fazer o doutorado dela, a procura de uma tese doutorado, ela pegou um problema que estava em aberto e foi lá e lutou para descrever isso. e gerou. Ela foi, a Madame que riu, teve uma vida muito difícil, uma vida assim, para começo de conversa, quando ela era criança, adolescente, a Polônia estava sobre a dominação russa. Então, a gente não podia falar polonês, tem que falar russo, na escola. Então, quando ela era adolescente, ela formava um grupo escondido, estudava literatos polonês e tal. E aí, tinha problema de dinheiro e tal. E a irmã dela, mais velha que ela, foi para a Paris fazer medicina. então, ela trabalhou como criando, como babysitter, não era babysitter, mas era preceptora, trabalhava na família rica cuidando das crianças. Então, esse dinheiro ela ajudava a irmã em Paris. Depois, ela, uma dessas casas ricas, o filho do cara fazia engenharia e nas férias foi para a casa lá do campo e tal, conhecia a madrana e se apaixonou e eles iam quer casar, mas os pais dele não permitiram porque ele não podia casar com uma menina que era empregada doméstica, cuidava dos filhos, era quase como uma empregada doméstica. Então, foi a decepção amorosa que ela teve. Aí, em 94, ela foi para Paris, a irmã dela formou-se em medicina e ela foi, ela tinha terminado o colégio a partir de secundária na emissora em La Sôvia. E aí, ela chegou em Paris, foi para a Sorbonne e se matriculou. Quer dizer, chegou uma menina pobre, polonesa e tal, aí, ela, em 94, e em três anos ela formou-se em física, foi a primeira aluna da física e no ano seguinte, no ano seguinte, ela fez, ela fez, terminou a matemática em segundo lugar, né, e aí casou-se com o Pierre e em 97, aí começou a escolher o tema da tese, essa história que eu contei agora. é bem bacana, porque é que basicamente ela é isso que eu fiquei espantando, tipo, eu não sabia dessa história que vinha da tese de doutorado dela, eu pensava que ela já tinha um doutorado quando ela começou a estudar os fenômenos tradutivos, né? Você encontra, você encontra alguns textos que são muito ruins, informações várias, uma é que ela foi aluna do, que ela foi aluna do Beckerrell, ela nem conhecia o Beckerrell pessoalmente, né, então, e outra que ela foi assistente do Beckerrell, então, não tem nada a ver, ela, o próprio Pierre não era da academia, o próprio Pierre não era da academia, né, lá na França, lá na França, essa formação é muito elitizada, então, lá na França, o cara que termina o curso numa faculdade de engenharia, lá na França, o seguinte, você tem que terminar o curso para você ser, né, na escola normal, na escola, quem faz curso de engenharia, é tudo para o pessoal que faz a escola de engenharia, tudo idiota, né? Então, quem faz curso na escola, nas faculdades de engenharia, o pessoal, por normalista, da escola normal, da grande escola, esse pessoal é tudo idiota, então, não tem prestígio, não tem coisa, o Pierre tinha feito o curso dele numa escola de engenharia, ele não fez numa grande escola, nem na escola normal, né? Então, para entrar na academia, esse pessoal é uma luta danada, né? Então, eles não tinham contato pessoal com o Beckerrell, o Beckerrell era de outro nível, outro nível social, e na academia, na comunidade acadêmica, na academia, né? Então, isso, na França, é muito importante. E para você desenvolver alguma coisa que você gere impacto no pessoal que esteja nesse patamar, assim, tem que ser uma coisa muito inovadora, né? Porque eu digo, gerar impacto, o que eu chamo é chamar a atenção deles, né? Para se destacar, é verdade. Isso, porque você vai, não é com qualquer, tipo, uma coisa muito simples que vai chamar a atenção, né? Apesar que o trabalho dela foi simplesmente, se você for parar para pensar, foi analisar os materiais, né? Analisar o material ali, mas, claro, até hoje você tem uma importância extrema com isso, né? O Pierre só conseguiu uma vaga de professor na Sorbonne depois que ganhou o Prêmio Nobel. Ah, sim. E em 1880, ele já tinha inventado, já tinha descoberto, olha, o Pierre já tinha descoberto a Piazza de la Cidade, em 1880, já tinha descoberto os fenômenos magnéticos, a temperatura de que rio foi ele que descobriu, é o mesmo nome dele. Isso já fazia mais de 20 anos, e ele só conseguiu o cargo na Sorbonne quando ganhou o Prêmio Nobel. Para ver como, tipo, para você subir o degrau lá, tinha que ter um negócio bem poderoso, né? Então, quem fosse formado, porque ele não era formado naquela escola, esse era o problema. Quem era formado naquela escola, esses caras tinham o cargo de professor na Sorbonne fácil. Mas se não fosse, tinha que ralar. É, tinha que, tinha que enfrentar a radioatividade sem nenhuma proteção lá, né, professor? Agora, a madame que rio, morreu em 1934, porque ela não viu a fila dela e o gênero serem ganhados pelo Nobel, né? Ela viu, ela viu a descoberta do experimento de 1932, ela morreu em 1934 antes de, antes de ser anunciado o prêmio, para ele. Ela não viu. Mas essa pergunta que eu faço para o senhor também, professor, mas como eles trabalhavam com a radioatividade sem nenhuma proteção, a maioria deles sofreu. A radioatividade trabalhava sem proteção. mas eles já sabiam, eles já sabiam que tinha problema, mas não sabiam a intensidade do problema, né? Eu não sabia. Provavelmente botava o luva, porque, por exemplo, botava o luva e tal. Há um, há um, há um, é, um mito, um folclórico, que eu já não me lembro, que eu não me lembro mais aonde que eu li, então, não me lembro mais aonde que li, depois, nunca mais revi isso. Provavelmente, não deve ser, não deve ser num livro bom, porque os livros bons, né? São esses que eu tenho lido com mais frequência, mas há muito tempo atrás eu li um troço que é o seguinte, que eles, isso deve ser folclórico, onde eu li isso, não deve ser uma fonte muito confiável. Mas que é o seguinte, quando eles trabalhavam com isso, com matéria radioativa, os matérios radioativos são forçorescentes, também são. O fenômeno não é da fosforescência, mas eles têm um brilho azulado muito bonito e tal. O pessoal diz que eles, quando se reuniam para o jantar, o jantar do pessoal, né? Que muitos deles levavam num tubinho, um pouco de material no tubinho, e aí, depois de jantar, eles apagavam a luz só para ver a luminosidade do troço e tal. e tal. Depois, essa coisa eu li há muito tempo atrás, mas não deve ser coisas, deve ser folclórico. Agora, deve ser folclórico. Agora, o fato é que, o fato é que eles trabalhavam com pouca proteção, né? Provavelmente, os químicos trabalhavam para manipular produtos químicos, já trabalhavam com luvas, né? Mas luva não protege nada, né? Quer dizer, luva... É, só contra uma queimadura, alguma coisa assim, né? Não, eles já tinham percebido, essas queimaduras, já no final do século, já tinham percebido que provocavam queimaduras, mas não dava, não dava a devida atenção, né? O pessoal que trabalhava mesmo. Provavelmente, a disputa pela descoberta era tão grande que eles estavam se lixando para isso. Não sei. É porque... Oi? Aí, professor, professor, você quer finalizar já? Não, tudo bem. Tudo bem? Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez ao professor Carlos Alberto, porque, cara, foi maravilhosa a apresentação do professor, né? Nesse contexto histórico sobre a radioatividade e sobre o... os prêmios que a família Corri ganhou. Agradecer ele mais uma vez, agradecer o pessoal que ficou com a gente até o final aí, né? E quem puder, siga o canal lá para ajudar a gente, ajudar a gente a divulgar ciência de qualidade como ele vem fazendo. Muito obrigado e até a próxima. Ok. e aí, e aí, e aí, Obrigado.